Artista do Glória, Roseli, que lá está acontecendo um problema com a falta de espaços para sepulturas no cemitério da cidade, Roseli. O cemitério lá conta com 500 jazigos e, Roseli, ele tem uma área aproximada de 5.545 metros quadrados, Roseli. O que acontece é que não está tendo mais espaço para novas sepulturas de pessoas que venham a falecer, Roseli. No início deste mês, o secretário de obras lá do município, ele revelou que o prefeito pretende fazer um novo cemitério na cidade, Roseli. Porque não dá para aumentar esse cemitério de acordo com ele, porque ele faz divisa ali com residências domiciliares. Ou seja, dificulta aí o processo de aumentar o cemitério, expandir ele aí, porque ele é divisa com quintais de residências, Roseli. Do lado esquerdo do hospital tem o hospital, do lado esquerdo do cemitério, perdão, tem o hospital da cidade, o Dona Chiquita, que é um barracão que é utilizado do almoço xerifado da prefeitura, que já foi usado como velório municipal. E também, Roseli, lembrando que a prefeitura lá do Glória não comercializa lotes destinados à construção de túmulos. É, eles vão ter que encontrar, então, uma maneira aí, né? Porque as pessoas não param de morrer, né? E elas precisam ser enterradas. É uma situação complicada essa aí. Complicada. Eu acho que, com certeza, vai acabar abrindo aí um novo local, né, Roseli? Porque, como tem essas pendências aí de ser divisa com lotes residenciais, é um outro problema, né? Tá certo. E o que mais você traz pra gente? Tá certo.